Agora, como é que faz, Ciro, eu te vejo falando muito, falando e trazendo possibilidades de soluções, como é que você faz para ser ouvido num momento onde o grito é muito alto, não só da esquerda, como dessa direita conservadora extremamente radical, que me parece, será que o público está afim de ouvir? Será que o povo, o eleitor, ele quer ouvir ou ele quer imitar no Facebook, ele quer espalhar fake news? Não, a política está desmoralizada, é preciso ter essa humildade. Então a primeira grande questão é tentar demonstrar para a população que fora da política não tem como resolver o problema do feijão, o problema do salário, o problema do passar de ônibus, o problema de ser atendido decentemente ou de forma irresponsável e grosseira no posto de saúde, sabe, de sair com a consulta e não ter um exame com a especialidade. É a política que define tudo. Se a gente conseguir mostrar isso para o conjunto da população, a partir daí muda o método. Por isso que esses dois extremos, que não são extremos de nada, deixa eu te dizer aqui para a população nos acompanhar, é o mesmo modelo. E o modelo é assim, pode ser resumido num tripé macroeconômico. Você já deve ter ouvido, né, falar nessa estrambótica expressão, né? O tripé macroeconômico, é um resumo. Passou aqui. O resumo é assim. Entrou por aqui e saiu por aqui. E da massa dos brasileiros. Mas a gente precisa saber que quem inventou isso foi o Fernando Henrique. Em 1999, depois que o Brasil quebrou três vezes, se arrebentou, foi bater na porta do FMI. O Lula manteve. O Lula não dizia que era contra o PSDB, foi lá e fez a mesma coisa. Mas é a mesma coisa? Sim, a mesma coisa. Qual era o tripé macroeconômico do Fernando Henrique? Câmbio flutuante, superávit primário e meta de inflação. Ninguém precisa entender isso que é isso agora. Estou só dizendo para discutir. Não é para provocar ninguém, não é para lacrar, não é para nada. É porque o que nós precisamos é mudar esse modelo. Senão vai dar no mesmo resultado. Não interessa trocar Chico, Maria ou Manel por Reta, Pedro ou José, porque está aí o resultado. Então, qual é a política econômica do Lula? Câmbio flutuante, superávit primário e meta de inflação. Ninguém precisa saber o que é isso, mas é igual. Depois, qual é a política da Dilma? Câmbio flutuante, meta de inflação, superávit primário. Então, agora vamos para a política do golpista, assim dito pelo PT, Michel Temer. Câmbio flutuante, superávit primário e meta de inflação. Ah, então agora acabou tudo. Vamos acabar com essa esculhambação. Bolsonaro. Qual é a política econômica do Bolsonaro? Câmbio flutuante, superávit primário e meta de inflação. Está vendo, meu irmão? Aí vem o Bolsonaro igual o Lula. Não, espera um pouquinho. Você tem outros critérios para disparar. Então, o Lula, por exemplo, tinha uma genuína, embora populista, paternalista, preocupação com os mais pobres. Então, ele faz o quê? Ele pega o modelo do Fernando Henrique e garante que 90% do dinheiro vá para os mesmos. Mas assim, espera aí, turma. Vamos tirar 10% aqui para os pobres? Eu tenho os números. Eles ficam enlouquecidos comigo, como se eu estivesse aqui atacando o Lula. Eu não estou atacando, eu estou fazendo uma reflexão. Então, o Brasil, se trata-se disso, o dinheiro... 10%? E menos. Menos. Eu digo a você que o que o Brasil pagou de juros no governo do Lula, paga um século de Bolsa Família. Um século de Bolsa Família. São números, eles enlouquecem. E Bolsa Família, o Bolsonaro vai agora aumentar. E você vai ver claramente os limites ideológicos de um projeto que não tem nada a ver com progressismo nem com modelo de desenvolvimento. O Brasil parou de crescer. Mas por que não parou de crescer e no Lula cresceu? É um filme velho também. De novo, todo mundo vai se lembrar do dia que perdeu o emprego, do dia que foi o nome para o SPC, para sair da lambança. Sair da lambança e dizer, peraí um pouquinho, discutam aí, negócio de gente ser apaixonada por político. Você pode ter preferência, pode ter simpatia, mas um povo sabido, bota o pé atrás e bota os caras para discutir o que interessa, não o que eles querem. Discutir assim, vamos lá, kit gay. O que é que é isso? Aí a lambança todinha explora as coisas, a moral popular, para tirar a lógica de discutir emprego, salário, renda, ônibus caro, quebrado e atrasado, saúde que não funciona. O essencial... Distração, né? Vira distração. Completamente. Isso é tudo industrializado. Tudo isso é industrializado porque tem muita gente, quer dizer, pouca gente ganhando muito em cima dessa distração. Te dou um número. Neste momento, o Brasil tem cinco pessoas, os dedos de uma mão, que acumulam a fortuna que possuem os 100 milhões de brasileiros mais pobres e de classe média. Não tem nada parecido no mundo. O Bolsonaro é uma tragédia, está piorando tudo isso. Mas não foi ele que produziu isso. Não tem nada parecido no mundo.